Unipi Timor-Leste, Ramuto, companhia Samsung New Zealand, assina acordo com o Governo que implementa o programa de digitalização em Timor-Leste. Ia sexta semana, Unipi Timor-Leste, serviço Ramuto com a companhia Samsung New Zealand, oficialmente assina acordo com o Governo que implementa o programa de competição inovativo e a área de digitalização em Samson Sol for Tomorrow, por estudantes secundários CIRA e Timor-Leste. Presidente Samsung Electronics New Zealand informa, companhia Samsung New Zealand pronto apoio Timor-Leste. I believe this is basically the best program which is already proven across the 55 countries on the planet, so to motivate and to incentivize the youngsters in Timor-Leste, to make them develop very innovative the idea, so any students who attend this program, they can, you know, suggest the very nice idea to help the Timor-Leste and society, and when it comes to specifically IT industry these days, I do believe they can bring something, a brilliant idea. Entretanto, secretário de Estado do Ensino Secundário Israel no Ensino Secundário Vocacional, Domingos Lopes Lemos ATT, Governo Pronto, Atosimo, Companhia NB, Mac, Atos Apoio Timor-Leste. E sublinha a cooperação bilateral entre o Ministério da Educação no Companhia Samsung New Zealand, e importante teves para estudantes CIRA. Criar um memorandum de entendimento entre CIRA e o Ministério da Educação para implementar programas Samsung New Zealand e a escola, mas se definirá. Claro que é benefício, agora a filha falha para estudantes CIRA, estudantes CIRA não é juízo, CIRA já não é indica que tubele aproveita que lei. Tiro plano programa refere-se a implementar e a início TINAN Rihonrua, Ruanulo Resinhat, Rony Duração TINAN Lima, Maivekada TINAN implementa programa IDANE, Roduração Fulan Ritu, no nosso programa refere-se a implementar e a escola secundária CIRA e a Timor-Larantomac. Equipa Cobertura, GMN. Cairo Internacional. Obrigado.